Bom dia a todos, todas e todes. Vamos dar início à nossa atividade de lançamento do relatório, que é a culminância dos trabalhos feitos no último período, nos seis meses que decorreram aí. Nossa querida deputada Rejane está aqui com o relatório. São 40 páginas de muito trabalho, muito esforço coletivo, de muito empenho, empenho militante pela vida das mulheres. Então, esse trabalho de culminância é um trabalho que levou muito tempo, muita energia, muita empatia e muita responsabilidade com o tema que nós estávamos tratando, porque ele acaba atravessando a nossa existência de forma muito particular, porque a maioria das deputadas que atuam nessa frente são mulheres negras, que passaram também, grande parte delas, por processos de violência e desumanização no processo do parto, da sua gestação, e que conhecemos bem o tratamento dado aos corpos das mulheres negras historicamente. Na sociedade brasileira, em particular, onde o racismo cimenta as relações sociais, estrutura toda a sociedade brasileira e as suas instituições. Então, para nós, esse tema foi um tema de extrema relevância, dado o volume, se tivéssemos mais um ano, com certeza teríamos um dossiê, tanto pela condução, pela experiência das deputadas que compõem essa frente, quanto pelos órgãos, pelas instituições e os coletivos de mulheres, que também nos trouxeram muitos dados, muitas experiências e muitos depoimentos. Nós tivemos uma provocação, para além da experiência vivida, de dois grupos importantes. Um, a ONG Crioula, que historicamente trata da saúde da mulher negra como tema e objeto das suas pesquisas e das suas ações. Desde a pauta da anemia falciforme, uma pauta que foi central na condução dos trabalhos de Crioula. A gente acompanhou em períodos anteriores a nossa ocupação nesse espaço de mandato no Parlamento. Foi uma luta do coletivo de mulheres negras da saúde, das mulheres negras no âmbito da saúde. Tem aqui, ao meu lado, a deputada enfermeira Regiane. E, no início dos anos 2000, nós conseguimos essa vitória, essa conquista, que foi garantir, no âmbito da saúde pública, que é o atendimento à anemia falciforme. Este outro tema, da violência obstétrica e mortalidade materna, também é objeto de pesquisa, de trabalho, com muito acúmulo, da ONG Crioula, que foi uma parceira, para nós, muito importante. E a roda de gestantes de São Gonçalo, que começamos a acompanhar, já sabíamos da sua existência, mas, acompanhando a partir de um mandato parlamentar, fora do movimento social, nós passamos a acompanhar mais de pé, em março desse ano, como ação efetiva do mandato que nós tocamos, e a partir da nossa equipe de gênero, em diálogo com a nossa assessoria, que acompanha a Comissão de Saúde, e que também é da área da saúde. Então, foram seis meses, desde que instalamos a Frente, trabalhando com todos esses atores e atrizes, para que nós chegássemos a esse termo com um objetivo muito definido, com uma justificativa muito bem definida, com um diálogo sempre permeando todo o processo de ação, com muita prudência, muito equilíbrio, mas também com muita contundência. E chegamos a algumas orientações que, para nós, vão estar aqui presentes no relatório, para algumas orientações que nós entendemos serem importantes, de serem adotadas como ações, para que nós consigamos mitigar esse processo de índices altíssimos de mortalidade, de desorientação, e que, ao fim e ao cabo, acabam impactando as mulheres que estão quase sempre em extrema vulnerabilidade. Dito isso, quero agradecer a presença do doutor Fábio Vilela, vice-procurador-chefe do MPT, quero também já convidar para compor a mesa. Da doutora Jaqueline Telles, da Defensoria Pública, também quero convidar para compor a mesa. Gostaria de convidar também a doutora Leila Desse para compor a mesa, que nos recebeu sempre com muita dignidade, muito afeto também, sem perder a ternura, mas também nos ensinou bastante, com toda a sua experiência, essa é uma figura que, para nós, é referência nesse tema. Nós que somos, porque, antes de sermos deputadas e atuantes, já vou passar a palavra para a nossa querida deputada Regiane, nós somos militantes, feministas negras, e reconhecemos as nossas companheiras, que estão em espaços importantes de protagonismo e que também lutam contra essa máquina de moer gente, e que lutam pela vida das mulheres. Claro que eu preciso falar do meu lugar, da minha experiência como mulher preta, e das minhas irmãs pretas, que são as mais impactadas, mas nós sabemos o que é ser mulher numa sociedade como a nossa, sociedade mundial, altamente machista, sexista, misógina, onde o patriarcado ainda impõe a sua força. Então, gostaria também de convidar para compor a mesa a nossa companheira querida doutora Alene Dias, da Secretaria de Estado de Saúde. Por favor. Vamos colocar uma cadeirinha aqui? Pronto, fica aqui do ladinho da doutora Leila. Por favor. Pronto, pronto. Chega um pouquinho para cá, para a gente chegar um pouquinho para cá. Então, já quero passar imediatamente aqui a fala para a minha amiga, companheira de plenário, essa pessoa que, para mim, também é uma referência no parlamento. A gente chega aqui e se referencia nas que estavam antes de nós, que abriram caminho nesse espaço para nós. Então, é importante reconhecer todo o empenho e o aprendizado aqui com a nossa companheira, deputada e enfermeira região. Então, eu já passo para a sua saudação inicial. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a presidenta dessa comissão especial, nossa Frente Parlamentar de Combate à Violência Hipstética e Mortalidade Materna. Minha querida amiga, acima de tudo, deputada Mônica. Queria cumprimentar as demais autoridades aqui na mesa e dizer, Mônica, muito sucintamente, da importância desse relatório final, da importância dessa frente. Como você falou, a violência às mulheres, ela se faz de várias formas, de várias facetas, e cada vez mais se intensifica. a gente vê crescer no Brasil inteiro, mas, em especial, aqui no Rio de Janeiro, essa violência contra as mulheres de uma forma geral. Todo santo dia, a gente vê os casos que são relatados nas mídias, nas mídias televisivas, nas redes sociais. Hoje, pela manhã, nós tivemos até a presença de uma das nossas, das componentes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, doutora Marisa, no Bom Dia Rio, por conta dos casos que acontecem, e o que foi apresentado hoje foi uma mulher que foi, ela foi queimada pelo Marisa, queimada viva. Então, todo santo dia, a gente vê um assassinato, a gente vê uma violência. E essa frente, ela trabalhou com o recorte de, no meio dessa violência geral, ela fez um recorte de se trabalhar a violência obstétrica e, principalmente, a violência obstétrica na população de mulheres negras, que é a que mais sofre. Então, eu, como enfermeira também, que sou, aqui tem duas enfermeiras conhecidas, nossa, da luta, tanto Solange, eu só esqueci. Cláudia, desculpe, Cláudia. Solange Belchior e a Cláudia, que, mais do que ninguém, sabe que, no dia a dia, o que é que a gente passa todos os dias, sendo apresentadas lá a questão da violência como um todo e da violência obstétrica em especial. E a gente sabe, Mônica, que os grandes hospitais gerais que têm maternidade dentro da sua estrutura são as piores unidades onde acontecem mais violência contra as mulheres. a gente sabe também que este relatório que a gente fez, a gente buscou a institucionalidade das unidades de saúde. No entanto, tem muitos municípios que nem nasce criança, nem nasce. O município está lá, nunca nasceu ninguém, mas é que as mulheres têm que se deslocar. E esse deslocamento a gente nem chegou a aprofundar. Por isso, que a sua fala é muito pertinente, que esse relatório faz parte desse trabalho durante seis meses, que foi intensificado aqui por todos nós, que cada um que está aqui tenha a experiência, a vivência dessa violência obstétrica e da mortalidade das mulheres. mas a gente sabe que a gente não dá conta de tanta coisa. A gente sabe da importância que esta casa continue este debate que foi iniciado aqui por essa frente. Então, eu queria parabenizar todas as assessorias, todas as pessoas que se debruçaram nesse trabalho, fundamental para que essa casa tomasse para si essa responsabilidade. A gente sabe que as secretarias de saúde têm excelentes profissionais, dentro de outras instituições têm excelentes profissionais que debatem e trabalham sobre esse tema, mas essa casa tem que fazer o seu papel, que é trazer para si também essa responsabilidade, se colocar à disposição, e não só com as deputadas mulheres e negras, mas também com todos os deputados, afinal de contas, é responsabilidade de todos nós. Então, parabéns, deputada Mônica, eu me sinto muito, muito, muito feliz por ter participado dessa frente, e a gente espera que quem é continuar nessa casa, uma vez que nós estamos fora, mas quem continuar pelos próximos quatro anos, que busque esse trabalho. Nós vamos fazer de tudo, aonde a gente estiver, óbvio, que a gente não precisa de mandato para atuar, mas, aonde a gente estiver, a gente vai fazer com que isso aqui tenha continuidade por conta da importância da vida das mulheres, que é o que está em jogo nesse trabalho, que é o que está em jogo nesse Estado, que, só para terminar, eu acho que é sempre bom registrar que nós temos um governador que não olha para as mulheres, não dá a mínima para as mulheres. Eu, enquanto presidente desta Comissão de Mulheres dessa Casa, a gente não conseguiu uma reunião com a bancada feminina junto ao governador, foi solicitado várias vezes, inclusive com a assinatura de todas as deputadas da Casa, a bancada feminina solicitando, e o governador nunca atendeu a essa Casa, a bancada feminina. Então, isso é importantíssimo ser registrado, sabe, Mônica? Que agora, depois do segundo mandato, está lá, durante a campanha também, apresentando vários trabalhos que a gente sabe que não foi verdade, não foi construído aqui, com quem representa também as mulheres dentro do legislativo. e a própria secretaria, que é fundamental para que esses projetos, esses planos, esse trabalho em relação às mulheres no Estado do Rio de Janeiro possa se consolidar. Então, é fundamental que essa frente aponte não só na área política, que eu acho que tem que entrar aqui como recomendação, a secretaria estadual de mulheres, uma política mais efetiva em relação ao feminicídio, à violência, que a mulher sofre todo dia, a violência obstétrica, que faz parte da institucionalidade, da responsabilidade do governador, e também sentir falta das casas de partos. É um projeto fundamental para a gente enfrentar a violência no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós não precisamos, quer dizer, todos os profissionais de saúde são fundamentais mas a gente tem a experiência das casas de parto que foram fechadas no Brasil inteiro através de uma política corporativa. Então, só ficou uma casa de parto aqui no Rio de Janeiro, foi a casa de parto da Vica Pistrano. E a gente sabe o quanto que foi a luta da população da região da P3-3, a luta dos profissionais de enfermagem, de serviço social, os outros profissionais não médicos que atuaram muito para que a casa de parto da Vica Pistrano não fechasse. Ali nunca morreu uma mulher e a gente espera que essa política de humanização do trabalho de parto, do pré-natal, seja, de fato, encampada com todas as autoridades aqui presentes e a gente consiga fazer com que a casa de parto se expanda por todo o Rio de Janeiro. É isso, minha querida, parabéns mais uma vez. Parabéns a nós. Parabéns a nós, mulher negra, bacana, potente, e é assim que a gente sai dessa casa, com muita produção, com muito trabalho, com a cabeça erguida e feliz por esse trabalho se tornar público e é isso aí. Obrigada. deputada Rejane, vossa excelência falou sobre as casas de parto. Eu quero só lembrar que nós tivemos apenas seis meses de trabalho. Seis meses de trabalho nos renderam 40 páginas porque a gente não queria fazer um relatório também com o dobro disso. A gente teve que ser, de alguma forma, mais sucinto e mais objetivo no relatório para não ficar um relatório extenso. Com certeza, esse relatório seria muito maior, seria um dossiê. Se nós tivéssemos um ano, a gente ia... Fazer uma CPI. Fazer uma CPI, não é? Mas é muito pertinente a observação de vossa excelência sobre as casas de parto. Bom, instalada em 9 de junho de 2022, a Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e Mortalidade Materna buscou como objetivo apurar o cenário obstétrico das regiões periféricas do Estado. Essa frente formada pelas deputadas presidenta Mônica Francisco, deputadas Zeidã, Renata Souza, deputado Carlos Mink, deputada Tia Ju, nossa querida deputada enfermeira Rejane. As motivações para esse trabalho vieram, como eu falei anteriormente, de demandas da ONG Crioula, do movimento de mulheres de São Gonçalo e da roda de gestantes de São Gonçalo. São movimentos com período muito longo, como eu falei, de acúmulo, de produção também, de conhecimento sobre o tema, acho que a gente sabe muito bem, companheira, e com dados muito recentes sobre o crescimento, o avanço, a ascensão da mortalidade materna no país. Esses movimentos já vinham há tempos denunciando as mortes maternas, um cenário que, para nós, se evidenciou epidêmico de violência obstétrica, principalmente na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e na região de São Gonçalo, principalmente com a peregrinação dita aqui nas falas, na fala feita pela deputada enfermeira Rejane, pela peregrinação de gestantes em sofrimento para conseguir atendimento, enquanto nós temos ali em São Gonçalo o esqueleto de uma maternidade. Bom, e aí, esse processo gerou essa mobilização que a gente, como eu falei, começou a acompanhar mais de perto a partir do dia 8 de março, mês de março, bom, no geral, mas o 8 de março a gente coloca como start desse processo de escuta, de busca mais ativa de informação, ali com a roda de gestantes que também é acompanhada pela nossa querida deputada enfermeira Rejona. Bom, o que a Frente Parlamentar encontrou nessas inspeções, acompanhada pelas nossas assessorias, assessorias das deputadas e do deputado que compõe a Frente e também em algumas pela deputada enfermeira Rejane presencialmente. Quero agradecer a Camila que é nossa companheira também, militante, e assessora da deputada Renata Souza que nos acompanhou também em praticamente todas as vistorias, né, Camila? Nossas assessorias, assessorias que vale ressaltar, muito qualificadas, profissionais da área, técnicas, advogadas, pessoas com muita responsabilidade, né? Então, nós observamos muitas fragilidades que vocês vão encontrar nesse relatório, no atendimento a pessoas gestantes, desde problemas na infraestrutura das unidades até a práticas violentas na assistência prestada, tudo isso vocês vão encontrar no relatório. Nós observamos obras que faziam melhorias pontuais mas que de fato não enfrentavam os problemas estruturais das instituições. Nós encontramos, por exemplo, na maternidade Mário Niajara em São Gonçalo, obras acontecendo nas enfermarias, muito mofo, né, e a gente observou a melhoria do centro obstétrico e do centro cirúrgico, embora com muitos problemas ainda muito evidentes. A gente viu, por exemplo, que a sala do parto era dividida por um biombo de plástico, né, e organizada com duas gestantes para que elas pudessem parir ao mesmo tempo, né? Então, isso gerando muito incômodo ali nessa situação. No Azevedo Lima, por outro lado, as obras acontecendo, mexendo basicamente ali na recepção, nas recepções, e na porta de entrada da maternidade, e o que vimos ali é que o problema central não estava sendo enfrentado ali em relação à infraestrutura no período em que nós fizemos essa vistoria, né? Falta de espaço, a gente observou falta de espaço para a demanda que o hospital recebe. A gente sabe de todo o processo, né, do Azevedo Lima, que recebe ali uma demanda de sete municípios, todo o peso que há, mas a gente não pode deixar de relatar, é preciso que se resolva isso, que se garanta que o hospital funcione a contento, né, para que ele possa funcionar bem e que esses sete municípios, obviamente, sejam atendidos com políticas efetivas para mulheres a partir de uma ação efetiva do governo do Estado, colocando esse tema no orçamento de fato. É importante que a gente relate para que haja, inclusive, um planejamento melhor para que se ataque a esse problema. Bom, nós vimos nos dados de óbitos fetais, uma surpresa para nós, devido à quantidade, isso está registrado no relatório, nós ficamos bem impactadas com essa tragédia dos óbitos maternos e fetais, e por serem de causas evitáveis, essa é a questão, poderia ser evitado, né, Então, isso deixou a gente bem impactada, porque a questão da hipertensão, da hipertensão gestacional materna, sífilis materna, poderiam ser evitados, né, os óbitos na Mário Neajar, 48 óbitos fetais somente entre janeiro e abril de 2022, nesse ano, 48 óbitos fetais entre janeiro e abril de 2022, 17 causados por sífilis neste ano, em 21, foram 68 óbitos fetais no total, sendo 30 por sífilis, de óbitos maternos, foram 11 em 2021 e 2 em 2022 até agosto, né, quando nós finalizamos aí o processo. No Hospital Ozevedo Lima, Hospital Estadual Ozevedo Lima, onde a maternidade, né, atende casos de alto risco, houveram 81 óbitos fetais em 2021 e 74 em 2022 até novembro desse ano, mês passado, né, no que se trata de óbitos maternos, foram 11 em 2021 e 8 em 2022, né, dentre os quais está a morte da Tuia, que a Jânia acompanhou também, a doutora Leila, a família, a gente vem acompanhando. Na maternidade Santa Cruz da Serra, nós tivemos 89 óbitos fetais em 2021 e 28 óbitos fetais em 2022 até o mês de abril, segundo os dados que foram fornecidos para nós ali na visita. A instituição não teve óbitos maternos, né, desde 2020, quando começa a série de dados que nos foram fornecidos. Porque ela foi inaugurada em 2020. O Hospital da Mãe de Corumbandê, que a gente discutiu, né, desde o primeiro momento em que a gente faz a reunião, e que, para nós, né, depois da segunda reunião que tivemos na Secretaria, eu acho que a doutora Leila, a doutora Leila vão falar sobre isso melhor, para que a gente tenha uma posição mais nítida sobre o tempo, né? É preciso que aconteça. A gente sabe que já foi enviado para a EMOP, que é a empresa de engenharia do Estado, mas é preciso acelerar esse processo para que não haja peregrinação, para que não haja o aumento do número de mortes, para que a gente possa evitar que a gente ranqueie no mundo como o país onde mais se morre ao parir. Parir não pode ser um momento de terror e de medo, né? Por fim, nós tivemos muita dificuldade em estabelecer um contato com a Secretaria de Saúde de Caxias. Duque de Caxias tem um movimento muito forte do Fórum de Mulheres de Caxias, que vem fazendo reuniões sistemáticas para denunciar o descaso em relação à morte materna naquele município. Não recebemos nenhum dado solicitado. Isso é um dado importante. A gente precisa, tanto a Secretaria, quanto o Ministério Público, porque, tanto em relação às mortes, quanto às condições de trabalho, que são outro dado. Bom, quanto a isso, nós vimos graves violações de direitos trabalhistas, déficit de profissionais, uma série de situações que possibilitam um atendimento adequado, porque você não dá atendimento digno para quem está trabalhando, e a gente tem aqui as profissionais, que também acompanham, Solange aqui, Cláudia, que são duas companheiras, Solange, uma companheira aguerrida também nesse sentido. Então, uma série de situações que dificultam o atendimento digno, porque já começa com o profissional e com o trabalhador e a trabalhadora. Então, nós vimos vários contratos com empresas que não são OS, e isso visto no Adão Pereira Nunes, técnicos de enfermagem recebendo mil reais, Namário Neajar, mil reais, enfermeiros recebendo abaixo do piso, sobrecarga de trabalho e a Rejane até Rio, é fala recorrente sua, e nós enviaremos ao Ministério Público do Trabalho um ofício mais detalhado com outros pontos que a gente acha importantes e muito delicados nesse sentido. Bom, para finalizar aqui minha fala e passar para a doutora Lênia que precisa sair, a gente deixou algumas recomendações que a gente queria dividir e compartilhar aqui com todo mundo. Óbvio, a pronta retomada do Hospital da Mãe em São Gonçalo, isso é condição sine qua non, para que a gente tenha pelo menos um mínimo de dignidade para garantir. e com um diálogo mais aprofundado entre a Secretaria de Saúde de São Gonçalo e a Secretaria de Estado de Saúde, é preciso que se aprofunde esse diálogo e que ele também tenha a participação da sociedade civil já citada aqui, para discutir, enfim, se a unidade, ela de fato deve ser de risco habitual ou de alto risco. Acho que esse é um tema que precisa permear o diálogo entre as secretarias e a sociedade civil. Por outro lado, é fundamental uma integração maior entre o Estado e os municípios. Preciso que esse diálogo seja aprofundado, é preciso que os órgãos de Estado estejam também provocando esse processo, é importante que esse diálogo aconteça, é importante que os dados sejam compartilhados, tanto para que a gente se alegre com as melhorias, com a diminuição das mortes, que a gente celebre também, que isso seja público, o que está sendo bom, o que está mudando, que a gente não fique só no processo de denúncia, mas que a gente também tenha um processo de anúncio. Isso é importante que a sociedade civil receba também as instituições. É fundamental que os municípios, para nós, garantam o acesso a um pré-natal de qualidade, isso é condição sine qua non, para que tudo corra bem. A gente precisa que os dados, e essa é uma questão que permeia todo o processo em sociedade, que os dados, que os indicadores sejam interseccionalizados. A gente precisa que os indicadores contenham dados de raça, classe e gênero e sexualidade. Idade. Idade. A gente quer tudo. Exato. Local de moradia. A gente precisa entender os territórios, quais são os processos. A escolaridade, que é uma questão que, a olhos vistos, a gente percebe, mas a gente precisa de dados concretos. Política se faz com dados. Política não se faz com olhar. Se faz com dado. A gente sabe disso. Empiricamente, a gente sabe. A gente precisa de dados concretos. E que esses indicadores tenham tudo isso. Acho que quanto mais dados, quanto mais indicadores a gente tenha, mais possibilidade de planejamento, de qualidade na execução, na produção e na efetivação da política, no monitoramento das políticas. Isso é importante para todo mundo. A gente acha importante que os comitês de mortalidade materna devam ter os subsídios necessários para funcionar. Eles são aliados importantíssimos nesse processo. isso para nós é fundamental. Que o sistema único de saúde, obviamente, precise ser hiperfinanciado para reverter essa precarização. Saúde é investimento. Se a gente não consegue adequar a saúde e a educação, mas aqui a gente está falando de saúde, você não tem uma população com capacidade de produzir, de entregar riqueza para o país. Pronto. Já que a galera gosta disso, a riqueza, para entregar riqueza, já que as mulheres são a maioria desse país e são a maior força de trabalho desse país, para que elas entreguem um bom trabalho e gere bastante riqueza, é a fala dele. A gente, para gerar riqueza, tem que parir bem, tem que ter um processo de recuperação bom e tem que estar viva, que se garanta um fluxo transparente e organizado na transferência dos pacientes, que não seja o meu colega ou o cara que trabalha lá. Então, se não tem a vaga zero, eu vou dar uma ligada, mas, é que tudo bem? Não dá para ser assim, não é, gente? Acho que a gente está no século XXI, 2022, a gente precisa fugir dessa lógica, a máquina precisa funcionar sem que eu tenha o amigo que é da Secretaria de Saúde ou que é o amigo do amigo do amigo do amigo. O QI é antigo. O QI, vamos lá. E que haja transparência nessa, enfim, transferência das pacientes de unidades de risco habitual para as unidades de alto risco. Que não seja na ligação do amigo para o amigo, porque não dá. Que hajam canais de denúncia de violência obstétrica e outras violações. Que haja a possibilidade de que a paciente ou familiar ou alguém próximo possa fazer esse processo de denúncia de violação do ciclo gravídico puerperal no âmbito dos municípios. Finalizando, que seja aprovado o projeto de resolução da frente parlamentar dos canais de denúncia violência, racismo obstétrico entre a Secretaria de Estado de Saúde e a LERJ. Que haja a pronta efetivação desse projeto de resolução que versa sobre uma campanha nos meios digitais da própria Casa da LERJ e da Secretaria sobre violência obstétrica ou humanização do parto, como gosta de dizer a doutora Leila. Para finalizar, que a gente tenha no âmbito do Estado como política pública o incentivo e o fortalecimento das frentes municipais de combate à violência obstétrica que têm surgido inspiradas na nossa frente estadual, na nossa frente parlamentar de combate à violência obstétrica e mortalidade materna aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, essas são as nossas recomendações. Maravilha. Roda de gestantes presente. Maravilha. Passo imediatamente para a doutora Lene fazer a sua consideração. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero primeiramente cumprimentar toda a mesa e agradecer o convite. Estou representando a doutora Alexandre Kiep, que é o nosso secretário estadual de saúde. Estou atualmente como superintendente de atenção primária. Então, agradeço à deputada Mônica Francisco por essa oportunidade de estarmos aqui representando e falando um pouquinho de algumas ações estratégicas que a Secretaria de Estado já tem desenvolvido e firmando mais uma vez o nosso compromisso, não só com a deputada, mas com todos os parlamentares dessa casa, todos os representantes, o nosso compromisso com a questão do combate à violência obstétrica e à redução da morte materna. em relação à nossa gestão estadual, nós temos desenvolvido, temos aqui a doutora Leila como a nossa coordenadora da área técnica de saúde da mulher. Falar dessa pauta, Leila, é algo assim um tanto quanto desafiador, porque a pauta não só nos sensibiliza enquanto mulher, mas ela necessita não só da sensibilidade, mas de ações pragmáticas que venham propor mudanças efetivas na nossa sociedade e quando as deputadas citam mulheres negras que mais morrem, a gente trabalha com dados, e os dados epidemiológicos, infelizmente, eles demonstram isso. Então, o nosso olhar, ele é muito sensível para essa pauta, para os grupos efetivamente mais vulneráveis. Então, o que a gente tem trazido enquanto Secretaria de Saúde no sentido de redução desses danos que não são apenas físicos, quando a gente fala de uma violência obstétrica ou de uma morte materna, a gente está falando de um comprometimento familiar e social. Então, essa mulher, ela tem um protagonismo social importante, todos os envolvidos com essa vida também serão fragilizados, inclusive os homens, que também socialmente são tão dependentes e precisam tanto da força dessas mulheres. Então, nós trouxemos aqui o PROAD como uma das nossas ações. Então, o PROAD Regionalização, ele é uma ação que tem sido desenvolvida ao longo do ano de 2022. Finalizamos esse ano com discussão nas nove regiões de saúde, trabalhando com grupos condutores regionais em duas linhas que contemplam a saúde da mulher, a linha do câncer e a linha materno-infantil. Qual o objetivo do desenvolvimento dessas oficinas de regionalização? Essa oficina é um processo de parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o objetivo é a construção do grande desafio que é a construção da rede de atenção à saúde, que tanto as deputadas citaram aqui. Se existe peregrinação, se existe superlotação, se existe alguma possível desassistência para além da qualificação, que a gente também tem investido os esforços na qualificação dos profissionais, enquanto Secretaria de Estado, a gente também precisa apoiá-los na construção da rede de atenção. Então, a gente está falando de uma baixa, de uma média, de uma alta complexidade e de caminhos. São caminhos de ida e de retorno dessas mulheres dentro do sistema único de saúde. Hoje, por isso, daqui a pouquinho eu vou precisar me ausentar, nós estamos fazendo um fórum estadual de atenção primária que tem o objetivo, ele é inédito na Secretaria de Estado devido ao público-alvo. Eu assumi a superintendência há cinco meses e não havia ainda dentro da Secretaria nenhum fórum voltado para os agentes comunitários de saúde. E hoje, nós vamos estar fazendo fórum para esse público. E por quê? Garantir esse protagonismo. Para que esses profissionais nos ajudem. São profissionais ímpares no sentido de vinculação com a comunidade. Então, precisamos garantir que eles retomem seus papéis, suas funções pós-pandemia e que nos ajudem com todo o seu acolhimento, sua humanização, seus saberes culturais, seus saberes comunitários nos ajudem a vincular novamente as nossas mulheres aos nossos serviços de saúde. sabermos da nossa responsabilidade, mas eles também nos ajudam com a corresponsabilização comunitária e isso também é muito importante. Outras ações que nós temos desenvolvido, a qualificação do pré-natal e números recursos de incentivo à descentralização, junto principalmente ao ERG, por conta de melhor transparência, garantia total de transparência e melhor execução orçamentária para a qualificação do pré-natal em todos os 92 municípios do estado do Rio e isso principalmente Metro 2 e Baixada Litorânea, que são as regiões onde a deputada cita que estão concentrados no maior número de óbitos fetais e maternos. Interfaces também com a vigilância em saúde, sabemos que atenção primária, média, alta complexidade, vigilância epidemiológica precisam estar integradas nesse processo. hoje estamos recebendo, dois municípios nós estão recebendo a certificação pela eliminação vertical, da transmissão vertical da sífilis do HIV, um que é Nova Friburgo, ele recebe um selo de boas práticas e Niterói recebe a certificação porque ele já está bastante avançado nessa linha e isso muito nos alegra, então, como a deputada colocou, a gente também precisa falar um pouquinho dos feitos e o quanto que a gente tem conseguido avançar junto à população. A gente sabe que a demanda é sempre muito grande, às vezes muito maior do que a nossa oferta e a participação da sociedade civil e da frente parlamentar dessa casa se torna fundamentais para a construção do nosso processo de trabalho. Então, eu falo até também, não só no nome do secretário, mas também aqui representando toda a nossa superintendência e doutora Leila, porque nós temos esse imenso prazer de estar participando dessa construção e dessa discussão junto com todos vocês, porque entendemos que é assim que a gente vai construir um SUS melhor. Para além disso, o pré-natal do parceiro é uma outra ação que a gente tem fomentado dentro da superintendência, enquanto Secretaria de Estado, entendendo que esses casos de sífilis, eles não vão diminuir se nós não envolvermos o parceiro. Hoje, inclusive, um representante do Ministério da Saúde já trouxe também essa pauta. O HIV, a mulher sabidamente infectada pelo HIV, ela consegue manejar melhor essa transmissão, porém, a paciente com sífilis, muitas vezes, ela faz tratamento e depois ela se reinfecta. E muitas vezes, essa reinfecção é a base de violência. São mulheres que têm seus parceiros dentro de instituições prisionais, enfim. E o quanto que a gente precisa trabalhar essas pautas junto aos nossos profissionais. Esse tem sido o nosso trabalho técnico, que a doutora Leila depois vai fazer algumas complementações. Em relação às obras, eu também queria trazer aqui algumas questões em relação ao Hospital Azevedo Lima. algumas obras de infraestrutura foram realizadas, como melhoria da fachada, acolhimento, garantindo melhoria do acesso e ajuste de alguns leitos prioritários. Não tivemos expansão de leitos, mas já fizemos alguns ajustes, modificando a classificação de alguns leitos para que pudéssemos garantir melhor acesso a essas mulheres. retomando rapidamente aqui a pauta da rede de atenção, quando a gente tem não apenas a peregrinação, mas quando a gente tem uma superlotação, às vezes, de imunidade, ela também se dá pela questão das mulheres não saberem para que hospital ou que maternidade se reportar. Isso é uma falha da atenção primária, porque a gente precisa garantir esse vínculo lá na atenção primária, garantir adequado acolhimento e esclarecer essa mulher, porque culturalmente ela já vai para determinado hospital, mas ela precisa conhecer que outros hospitais terão o mesmo acolhimento, a mesma humanização, a mesma qualidade de assistência, para que ela se sinta segura o suficiente de procurar a sua unidade de referência. E, para finalizar, o H.E. Lagos, trazendo aí que a obra ainda não foi iniciada, mas a O.S. já entregou o termo de referência da empresa vencedora, que vai fazer a execução da obra. Então, os principais os feitos prioritários vão ser focados na reforma do telhado, visto que tem ali uma importante obra de infiltração que precisa ser realizada, a ampliação da UTI materna e o 5, que é a unidade de cuidados intermediários convencional. E, posteriormente, a inserção de um banco de leite, implantação de um banco de leite e de uma unidade de cuidados intermediários canguru. Então, dentro da rede de atenção materna e infantil, a gente já tem trabalhado também com fomento, junto ao Ministério da Saúde, de habilitação das maternidades para que cheguem mais recursos. A gente sabe que saúde pública a gente não faz só pela boa vontade, a gente precisa de recursos, e o nosso papel, enquanto Secretaria de Estado, também é de induzir política pública para que esses gestores e secretários municipais, junto aos seus prefeitos, consigam entender que recursos que eles podem acionar do Ministério da Saúde, e nós, enquanto Secretaria, fazendo alguns cofinanciamentos também. Eu acho que era isso. Doutora Lene, antes da senhora estar finalizando... Sim, sim. Então, doutora, a nossa querida deputada Rejane tem duas questões. Ela estava aqui e pedi para que ela só mencionasse, é importante, porque, de repente, a gente já tem... Não sei se já contemplou na fala, mas acho importante. Só pediria à senhora dois minutos. Claro. Foi simplesmente um comentário, para a gente aprofundar mais um pouquinho no PROAD, que é um projeto que foi instituído em 2022, pelo que eu entendi, foi isso? Isso, ele se inicia em 2021, mas ele foi efetivamente implementado agora em 2022. São, se eu não me engano, 12 linhas de cuidado prioritárias, mas para o ano de... Correto? Isso. Para o ano de 2022... Aí, a nossa dúvida, doutora Lene, é o seguinte, foram quatro anos do governo. Esse interstício, foi por conta do COVID? Foi por conta do que que fez esse tempo todo e só no final do governo, ver a implementação de um projeto tão importante para a vida das mulheres? Essa foi uma dúvida, não foi assim, acho que a gente não vai aqui entrar num debate, mas foi uma questão que passou assim pela nossa cabeça que não sei se foi o COVID que fez esse projeto só vinha efetivamente no final do último ano do governo, e a gente espera aí que por conta da renovação a gente tenha ele. E a outra, eu nem me lembro mais, eu só fiz um comentário. Ah, é, da penicilina também. que, assim, durante o nosso mandato, a gente recebeu muita denúncia na Comissão de Saúde, que eu sou vice-presidente, e na Comissão de Mulheres também, por conta da falta de penicilina que estava no Brasil inteiro. Então, assim, acho que poderia até estar abordando isso, porque a gente vê os casos aumentarem e tanta criança aí morrendo por conta da sífilis, e a gente sabe que um dos motivos foi aquele gato que teve de geral da falta de penicilina, porque não teve compra, aí eu não sei se foi só o governo estadual, se foi o Brasil inteiro, o que aconteceu, mas isso já está no debate, no discurso, para que a gente tome providência se já comprou, quanto comprou, porque senão a gente vai ter daqui para frente os mesmos problemas, porque levantou muito essa essa questão de tanta sífilis e a mortalidade, tanto materna quanto das crianças, neonatal, de problemas da sífilis. Então, a pergunta, né, da deputada, da enfermeira Regiane, assim, são duas perguntas bem importantes. Em relação ao PROAD, foi isso, a questão do COVID, ela atrasa esse planejamento, junto, como eu falei, que é em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz, e a eleição dessas duas linhas como prioritárias, ela se dá pelos indicadores epidemiológicos, que incluem essa questão da mortalidade materna e os óbitos fetais. Então, a consideração, para além disso, existe também uma análise das regulações, que é um outro gargalo importante, que uma vez que você olhe o número de pessoas que aguardam em fila e o tempo que elas estão aguardando é algo que qualquer gestor público comprometido com a sua população vai se debruçar sobre isso e vai ter isso como uma pauta prioritária. Então, também promover a redução dessas filas e garantir a celeridade desse atendimento também fez com que essas pautas fossem elencadas, não só do câncer de mama como da rede materna infantil. Em relação à sífilis, sim, faltou no nível nacional o próprio insumo para a produção da medicação, não foi algo relacionado ao município ou estado somente do Rio de Janeiro. Existem outros tratamentos menos específicos e que são um pouco mais longos e a gente sabe da dificuldade de adesão dessas mulheres para aderir realmente efetivamente ao tratamento. Então, a gente fica também realmente com esse hiato aí de estando descoberto de um tratamento um pouco mais eficaz. E não só em relação à sífilis, são outras discussões que a gente vem tendo dentro da secretaria como a questão das doenças raras, da ampliação do teste do pezinho. O que o Ministério tem nos dado de resposta em relação ao segmento dessas outras doenças dessas outras linhas de cuidado? Porque a gente não pode iniciar uma linha de cuidado se a gente não tem um diagnóstico, um suporte de diagnóstico e tratamento efetivo para as doenças. Então, a gente gera demanda, mas não tem oferta para garantir a assistência dessa população. São outras questões que a gente também já tem conversado. Mas fico aí à disposição para outros esclarecimentos e agradeço mais uma vez a todos e a deputada Mônica. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Nene Cristina, que é superintendente de atenção primária da Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigada pela sua intervenção, pelas respostas. A gente tem tido por parte da secretaria sempre portas abertas, um diálogo, isso a gente precisa reforçar. Isso é muito importante e a gente espera que o chefe do executivo tenha, para os próximos períodos, um pouco mais sensibilidade em relação a essa pauta e garanta à secretaria a possibilidade de efetivar todas essas respostas às demandas, que são milhares, não são só essas, mas essa, para nós, é muito importante, muito sensível. Quero registrar aqui a chegada da nossa querida Ana Paula, da Roda de Gestantes, e também da nossa amiga, querida companheira, Fátima Cidade, que toca ali a Roda de Gestantes, e também é uma membra do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, CEDIN, um espaço tão importante de enfrentamento, luta e resistência pelos direitos das mulheres no Estado do Rio de Janeiro. E eu quero convidar já a Ana Paula para fazer cinco minutos de intervenção. Por favor, Ana Paula. Obrigada. A doutora Lene está com compromisso, então ela já está saindo a francesa, nem tanto, mas ela precisa sair, já está aqui cedendo o lugar para a Ana. Obrigada, doutora Lene. Obrigada. Cinco minutos, Ana. A gente tem plaquinha ali, viu? Boa tarde. Meu nome é Ana Paula. É imenso para mim estar aqui hoje, do lado dessa mulher aqui, que me acolheu num momento que foi muito difícil para mim. Eu hoje sou moradora de Torapuraí, mas morava em São Gonçalo, e tive uma gravidez de alto risco, onde eu me direcionei um hospital que era de referência para alto risco. E lá eu sofri violência obstétrica e pós o meu parto negligência médica. E sofri também uma certa violência psicológica porque tentaram, de todas as formas, me tirar do hospital. E eu transformei essa dor, tudo isso que eu passei. Minha princesa está ali, nasceu de sete meses, está forte, está linda, mas só ela e eu sabemos como foi a nossa luta. E eu transformei toda essa dor em estar aqui hoje, militando, estar junto, lutando com essas mulheres, com a Fátima Cidade, que para mim é como se fosse uma mãe, uma amiga, para poder que não aconteça isso com outras mulheres. E eu me sinto muito feliz quando eu chego no local e vejo outras mulheres aqui lutando por um direito que é meu e de outras pessoas. E também me sinto feliz de eu estar tendo força para estar lutando junto com elas que isso não aconteça com outras mulheres. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Fátima, você quer complementar os minutos que a Ana não usou? Objetivamente? Plaquinha aí, viu? Que a Fátima fala. Obrigada, Ana. Que bom. Você está bem, né? Que bom. Eu costumo ser breve. Eu costumo ser breve. Meu nome é Fátima e sou enfermeira de formação, especialista em direito de saúde pela Fiocruz, engenheiro e sexualidade e direitos humanos. E há 10 anos, sou funcionária pública, funcionária do Estado. Estive durante 20 anos no centro obstétrico do Hospital Azevedo Lima. Hoje já não estou mais, há 4 anos. mas há 10 anos a gente vem trabalhando com a roda de gestante em São Gonçalo e hoje a gente tem prazer de dizer que nós estamos levando a roda de gestante para outros municípios também, enquanto Cedinha RJ, no qual a gente tem um assento na mesa diretora. e atuar nesse campo da violência obstétrica, essa violência velada que muitas das vezes ela é mascarada, cadeira vira leito, longarina vira leito, as mulheres precisam se retirar da unidade quando seus filhos ficam internadas internados no CTI por conta de falta de vaga na unidade contrariando o ECA as mulheres são submetidas ao uso de aceleração do trabalho de parto contrariando o código penal artigo 129 que é muito claro trabalhar nesse campo não é fácil mas nós vamos transformar caminhando e transformando o luto em luta e não admitindo que nenhuma mulher venha morrer e que nenhuma mulher tenha que separar do seu filho que nenhum filho precise se separar de sua mãe ao nascer a roda de conversa é um espaço que tem ao longo desses anos atendido a mais de 500 mulheres e que infelizmente nós não tivemos uma perda direta mas que nos motivou a estar aqui a estar lutando foi a morte da Tuianá uma menina de 17 anos que veio a falecer e que até hoje a gente não tem resposta e até hoje a gente só sabe que a maternidade estadual a casa da mãe do Colubandê encontra-se ainda num esqueleto abandonado desde 2013 e que as mulheres continuam morrendo por falta de leito e as crianças continuam sendo separadas de suas mães quando nascem nas maternidades da periferia ou as mães precisam ser retiradas da maternidade como foi o caso da Ana Paula se não há uma interferência de direito ela teria que se retirar da maternidade e deixar a Andressa para trás mesmo precisando de amamentar é só isso muito obrigado pela oportunidade e a luta vai continuar doutora o governo do estado está aí com mais quatro anos e nós fizemos vários manifestos no hospital da mãe nós vamos voltar para o hospital da mãe no próximo ano 2023 vai ser um ano de manifestos vai ser um ano de continuar clamando pela vida das mulheres da vida das nossas crianças só isso muito obrigado enquanto Cedim nós estamos terminando esse mandato da sociedade civil e vamos começar agora o próximo mandato espero continuar por lá atuando e o conselho estadual é o único conselho do Brasil que tem uma comissão de enfrentamento à violência obstétrica até o presente momento que nós vamos ampliar também a nível nacional se Deus quiser muito obrigado obrigada dá licença só um pouquinho deputada depois da fala da Fátima eu acho que a gente tem que tirar desse desse evento aqui também que a deputada Marta Rocha foi presidente da comissão de saúde e a deputada Renata que são deputadas de um campo muito importante aí compõem a frente que elas tentem emplacar uma CPI desse hospital aí da maternidade porque tem 12 anos eu me lembro Fátima todo meu mandato início do mandato a gente está lá a gente está pedindo está obrigando eu acho que tem mais caroço aí debaixo desse troço aí acho que é importante ir em vez de ficar trabalhando no macro tentar ir bem numa CPI para buscar toda a documentação e estudar viu deputada Mônica uma recomendação assino embaixo porque difícil né quero convidar exatamente eu quero convidar a Ben e o Corém para falarem nas pessoas da Cláudia Messias e Solange Belchior para fazerem a sua intervenção por favor sobre as condições de trabalho a gente está finalizando como eu disse aqui anteriormente com todos os detalhes tem um microfone para o Ministério Público do Trabalho com todo o apanhado desses seis meses que são depoimentos e as condições mas Corém acompanharam todas as nossas vistorias obrigada deputada Mônica cumprimento a mesa representando aqui a presidência do Conselho Regional de Enfermagem da gestão 2021-2023 e a presidência da doutora Lilian Prats-Bellen eu sou Cláudia Messias coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Mulher do Conselho Regional de Enfermagem e venho representando os conselheiros e esse trabalho junto a essa comissão foi feita pela fiscalização pelo componente fiscalizatório do nosso conselho que é o nosso objetivo fim que foi fazer essa leitura técnica e de condição profissional desse trabalho dos profissionais de enfermagem dentro dessas unidades e esse foi um trabalho muito árduo um trabalho que trouxe ali apontamentos antigos financeiros de atenção da carga horária das estruturas que essas unidades ainda precisam ser reformuladas então foi um intuito de acompanhar de apoiar esse trabalho da deputada Mônica e o conselho está aberto no contexto mesmo da Câmara Técnica em apoiar essas unidades e essas representantes técnicas que são as RTs para começar a alinhar junto ao conselho junto aos trabalhos essas reformulações da equipe a gente sabe que a redução é uma questão política que a redução financeira e de atenção de concursos é uma coisa que não é muito pautada a atenção agora é muito mais de organizações de saúde que estão atendendo a essa perspectiva e isso atrapalha porque tem uma mistura de níveis e de elementos financeiros dentro das unidades isso tudo é um contexto que vai fragmentando a qualidade assistencial então o conselho regional está em apoio sempre aberto sempre voltado para esse contexto e a Câmara Técnica junto à especialidade à questão de formação associado a BEM Rio de Janeiro relacionado também à questão da capacitação agradeço essa fala agradeço esse movimento que tem sido feito pelas deputadas pela LERJ pelo contexto de pautar e de estar alinhando junto as nossas unidades e as nossas apoio em relação a isso agradeço muito esse momento e passo a palavra para a Solange que vem da BEM que é uma parceira que vem trabalhando junto nesse contexto da formação e no conjunto dos nossos profissionais de enfermagem do estado lembrando que nós somos no estado do Rio 325 mil enfermeiros técnicos auxiliares de enfermagem e associado a 5 mil unidades de saúde que nós temos dentro do estado que é um componente importante em termos de 83% da atenção e cuidado à saúde é feita pela equipe de enfermagem dentro das unidades de saúde então isso é um emblemático é uma questão de impacto dentro do processo de saúde agradeço a sua oportunidade passo a palavra para a Solange obrigada bom dia a todas né todos e assim eu sou Solange Belchior eu sou enfermeira especialista obstetrícia 36 anos de atenção básica fazendo cuidado a mulher no pré-natal planejamento familiar cuidado ao câncer né na atenção básica a gente cuida das mulheres no primeiro momento o diagnóstico é nosso no centro municipal de saúde Zé Feirino Timbal São Cristóvão 11 comunidades favorizadas grande parte mulheres negras periféricas mulheres chefes de família e se alguma coisa que eu me orgulho da vida além da mãe da minha filha eu me orgulho de ter feito esse trabalho e Fátima esse trabalho ele tem uma importância na mudança da violência obstétrica que a gente não faz ideia é lá no pré-matal que a gente poder a mulher e eu sempre fiz roda de conversa com as mulheres para falar primeiro tá dos cuidados com a própria gravidez e com o bebê que era o meu papel como enfermeira mas do direito delas de terem uma assistência qualificada em que momento elas tinham que gritar no atendimento porque no momento que a mulher conhece o seu direito ela sabe o direito de gritar e muitas vezes eu quero dizer para os senhores eu apelava dizendo para a mulher se não fizerem isso com você chama a imprensa diga que você vai chamar a imprensa porque a única coisa que intimidava alguns homens e mulheres que infelizmente eu tenho que dizer que a minha categoria também violenta e silencia para a violência o que me doía mais porque nós silenciamos nós não denunciamos a violência obstétrica muitas vezes nós não executamos a violência mas somos testemunha dela e não ficamos às vezes ao lado da mulher tá para proteger o profissional que violenta geralmente um homem a maioria das vezes a violência obstétrica é praticada por homem e eu como enfermeira quando recebia mulher no puerpério eu muitas vezes encaminhei denúncia para o ministério público ela não tinha coragem de denunciar mas eu tinha porque eu cuidei daquela mulher há nove meses e eu me sentia responsável por aquela criança toda mulher que eu acompanhava em pré-natal que perdia o bebê no parto eu ia descobrir por quê porque eu também tinha que avaliar se eu errei na conduta eu posso ter errado eu sou gente eu erro às vezes a gente erra às vezes a gente deixa de cumprir um protocolo enfim eu não atendi uma mulher por dia eu atendi a 25 30 São Cristóvão tinha um volume de atendimento que era absurdo e era do que eu mais me queixava porque pelo número de mulheres a chance da gente errar é muito grande então eu queria dizer que o primeiro lugar para a gente mudar essa realidade desculpe não era um agente comunitário porque a mulher bem acompanhada no pré-natal ela não abandona o pré-natal ela só abandona o pré-natal quando ela é mal acompanhada quando ela não é ouvida quando a agenda não considera o tempo de vida dela porque essa história de que eu marco uma mulher na segunda-feira de manhã sem considerar que ela tem a faxina dela onde ela sustenta a família na segunda-feira óbvio que essa mulher vai faltar então se eu não tenho escuta na agenda obviamente que eu vou ter ausência de pré-natal se eu não tenho capacidade de estar com a minha agenda aberta para atender aquela mulher que ontem teve tiroteio na comunidade e ela não pôde comparecer eu não vou conseguir que essa mulher seja acompanhada no pré-natal porque pedir que uma mulher com 38 semanas saia no meio do tiroteio de uma comunidade para fazer consulta para Natal é pedir para ela morrer e morrer o seu filho junto então a enfermeira que está fazendo a agenda ela tem que ter sensibilidade a enfermeira a técnica de enfermagem então você não vai mudar violência obstétrica que começa lá no pré-natal se você não interferir com a equipe de enfermagem ela não é 10% ela é 80% da rede de atendimento e se ela não tiver sensibilizada se ela não se colocar no lugar daquela pessoa e não entender que aquela pessoa não tem carteira assinada não, mas ela pode comparecer que eu vou dar um atestado atestado para quê? se ela é camelô atestado para quê? se ela é uma faxineira uma diarista ela não precisa do atestado ela precisa que você tenha sensibilidade que o único dia que ela não faz faxina é na quinta-feira então a unidade tem que ter consulta para ela na quinta-feira porque ela não vai perder um dia de faxina porque ela tem filho para sustentar em casa então quando a enfermeira que está naquele lugar não se entende como mulher e não se coloca no lugar dessa outra mulher tá? para entender as necessidades dela há ausência de pré-natal e a ausência de pré-natal ela põe a mulher em risco obstétrica ela retarda exame tá? a outra coisa que é muito importante a gente pensar para além da agenda nós estamos sensibilizadas e atualizadas nos protocolos de parto porque as poucas visitas que eu pude acompanhar em maternidade porque quem acompanhou foi a gestão que termina eu assumo a presidência da BEM a partir de segunda-feira foi a professora Ellen que acompanhou vocês as poucas que eu pude acompanhar as observações da Ellen as enfermeiras também não estão atualizadas e não conhecem o ECA e não conhecem os direitos das mulheres precisam ser atualizadas porque são agentes enfermeiras que se formaram 20 anos Fátima e há 20 anos não tinha ECA e ninguém se lembra sabe que a gente precisa ser atualizado a gente quando entra num plantão são 12 horas cuidando e ninguém se lembra que a gente tem que ser atualizado na legislação que mudou nos direitos do usuário que mudaram então assim infelizmente tem um lado e aí eu vou fazer uma denúncia aqui e vou aproveitar estar na casa das leis para dizer eu fui conselheira estadual de saúde e um lugar que eu fiz questão de ocupar foi a comissão de fiscalização porque ela acompanhava o orçamento e o planejamento de saúde as senhoras sabem que a Secretaria de Estado tinha um programa no planejamento com orçamento eu não vou me lembrar o valor mas era alguma coisa bem vamos dizer robusta eles adoram esse nome de humanização do parto que tem 4 anos do governo que passou e 4 anos desse governo foi implementado não foi implementado por que será que não foi implementado uma das coisas que estavam lá escritas que era para qualificar a enfermagem não teve uma qualificação e eu denunciando como enfermeira não me calei o tempo inteiro para a área técnica da Secretaria e uma coisa que me assustava eu quero dizer aqui a área técnica da Secretaria não conhece seu próprio orçamento às vezes eu sabia mais do orçamento deles do que eles quando sentavam comigo na comissão de orçamento então eu fiquei muito assustada com algumas coisas que eu vi como enfermeira da desestruturação da Secretaria os técnicos são maravilhosos só que não são politizados a decisão do financeiro promotor se dá no gabinete do secretário tá e às vezes nem no gabinete se dá no palácio nem o secretário domina onde ele vai aplicar o dinheiro dependendo do deputado que ele quer atender dependendo da área de reduto político que ele quer ganhar voto é pra onde vai o dinheiro portanto pouco importa se nós somos o segundo ou terceiro estado de imortalidade materna do Brasil pouco importa se nós somos o primeiro atualmente em tuberculose do Brasil porque não é em tuberculose que a gente vai investir e muito menos em mortalidade materna então é muito sério não é que os técnicos não coloquem no planejamento não é que não esteja bem escrito ali é que não é implementado porque não se põe em dinheiro o técnico chega ao ponto de não saber se a licitação pra compra de camisinha foi executada é muito sério quando você fala de cifres e de AIDS quando você não sabe é um técnico que tá coordenando um programa e não sabe nem se tem camisinha pra ser distribuída na rede então assim me assustou como enfermeira eu não sou gestora a minha gestão foi gestão local da Secretaria Municipal de Saúde o meu emprego a Secretaria Municipal de Saúde eu me aposentei agora eu sou da rede com muito orgulho eu fiz pra Natal com muito orgulho e hoje Fátima eu tenho orgulho de encontrar meninos que são jogadores de basquete do Vasco que eu cuidei na barriga tá mães que se encontram comigo e me abraçam eu acho que o melhor troféu de enfermeira é isso é alguém abraçar você e reconhecer o seu trabalho eu nunca imaginei tá que eu tivesse tanto poder como enfermeira portanto presidir a bem hoje é só um lugar pra mim porque o lugar de importância pra mim foi o lugar do cuidado onde eu fiz diferença na vida das pessoas eu tenho certeza porque eu não cuidei das pessoas como paciente eu cuidei das pessoas como pessoas mulheres como eu que tinha o mesmo direito que eu tenho de ter um parto humanizado e um pré-natal digno e eu brigava com a Secretaria todo dia quando faltava exame eu brigava eu denunciava eu ligava pra rádio pra televisão já era sindicalista e denunciava que não tinha não tinha rejane resultado de exame pra nós como é que eu vou cuidar de uma sífilis se o VDR a gente chega com três meses com três meses o bebê está infectado eu não tenho muito o que fazer e eu não sou todo respeito às divindades e às mães de santo eu não cuido em cima de divindades eu preciso de exame eu não ensino um tratamento se eu não tenho exame então por isso que eu queria dizer pra vocês não se muda essa realidade se não investir na qualificação dos enfermeiros em especial dos enfermeiros no pré-natal e nas maternidades nas maternidades e eu não estou falando isso como uma questão corporativa deputada eu tenho muito claro é muito mais que isso nós somos a força de trabalho do parto e do pré-natal obrigada muito obrigada a senhora a gente tem que cuidar do tempo a gente poderia te ouvir aqui mas isso é fundamental qualificação do profissional do profissional de saúde é fundamental pra todos nós não só em relação a mortalidade materna é em relação a vida de todos e todas e todos então eu acho que esse dinheiro desse programa ainda existe no planejamento desse fica aí vamos correr atrás vamos buscar um requerimento de informação pela comissão de saúde pela comissão é isso e deputada Rejane é nossa vice-presidenta na comissão de trabalho então eu sou presidenta da comissão de trabalho também queria só registrar aqui a ausência reforçando que oficiamos a todos e todas estas instituições né e pessoas então a secretaria municipal de São Gonçalo as ausências secretaria municipal de Caxias secretaria a secretária de política secretaria de políticas para mulheres do município do Rio de Janeiro comitê de mortalidade materna Adesse está aqui nossa querida doutora Adesse também apresentando presente é fórum de mulheres da baixada mecanismo de combate à tortura temos aqui presente o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria as ausências todas foram oficiadas convidadas com ligação mas não estão presentes precisa ficar registrado porque a gente está fazendo um registro histórico desse lançamento então é importante deixar registrado as presenças e também as ausências porque elas falam muito a gente vai para a última intervenção da sociedade civil que é a Lana de Realengo Lana pedindo só para observar o tempo tá bom querida boa tarde nem tanto de Realengo né mas tudo bem não de tudo né de tudo então gente eu sou Lana Bertolami e como a nossa última colega falou sobre a questão de de estar exemplificando eu estou aqui em nome das mães e das famílias vítimas do hospital da mulher Marisca Ribeiro eu sou mãe de Taiane dos Santos minha filha foi negligenciada e revitimizada dentro do hospital Marisca Ribeiro minha filha perdeu aos 17 anos quatro órgãos quase a vida e meu neto ficou com sequelas e até hoje desde o dia 21 de novembro de 2015 nós não temos uma resposta para a situação da Taiane que aos 10 da manhã do dia 23 de novembro recebeu alta do Marisca e como ela também falou se precisar gritar grite e para mim gritar não é dificuldade nenhuma sou de favela maior orgulho e gritei senão minha filha estava morta nove horas da noite ela foi transferida para o meio ao colpo em novembro e saiu em março e voltou no fim de março de início para abril enfim Taiane não tem mais uma vida normal na plenitude da vida ela perdeu isso por conta de toda uma questão que até hoje a gente não descobriu o porquê toda a documentação do pré-natal de Taiane que foi muito bem feito no Mazalgoto desapareceu toda a documentação de Taiane dentro do Marisca desapareceu porque a vereança está atrás e ninguém acha e eu tenho Taiane sofrendo Pedro sofrendo e depois disso tive mais uma filha revitimizada mas dessa vez foi no Albert Schweitzer mas ali é como a Mônica falou é um amigo do amigo do amigo eu já tinha passado por ali já tinha sido vítima também de violência 30 anos atrás mas tinha uma excelente obstetra municipal Solange Aquino que é do Mazalgoto e ela falou não volte para casa você vai morrer e eu não voltei então é muito importante você confiar na pessoa que está com você e essa pessoa também saber como está agindo então eu estou aqui em nome dessas mães que continuam nós estamos há 8 anos desde que aconteceu a primeira vez há 8 anos lutando de vítima na minha família eu tenho minha filha Taiane e tenho a minha sobrinha não vou falar o nome dela porque ela não autorizou mas tudo bem e fora isso na minha comunidade durante esse período que foi 2015 foram 6 2 mortes maternas 3 bebês mortos e a minha filha e meu neto com sequelas então hoje eu venho com muito carinho um amor enorme agradecer essa mulher a essa enfermeira que também sou da área de saúde foi minha segunda profissão que estão nessa luta e prestando esse relatório para a gente quem faltou não sabe a importância disso para nós porque é aqui que se fala é aqui que se faz e quando a gente tem uma abertura como essa ninguém deveria perder então eu quero agradecer de todo meu coração a Mônica Francisco que é uma mulher guerreira é uma mulher de luta é uma mulher que sabe a dor que a gente sente né sendo negra mas ainda minha filha foi negligenciada foi em perícia e em prudência porque quando eu falei para o médico que ela não iria receber alta que ela não estava bem para receber alta ele falou para mim que se eu era médica eu falei não pois se eu fosse eu não faria o que se eu fez e aí o doutor Luiz resolveu segurar ela e à noite ela foi transferida em estado gravíssimo para o Miguel Corpo Rejane que é da área de saúde como ela falou como a gente diz é uma máfia a gente sim tem essa questão de proteger estou fora da área de saúde porque eu não protejo eu não guardo os erros até se for o meu eu sou a primeira a chegar e falar eu fiz então eu não presto mas enquanto eu não prestar e estiver lutando pela vida para mim está maravilhoso então gente muito obrigada pela oportunidade obrigada muito obrigada quero passar imediatamente para a nossa companheira Jaqueline querida amiga lutadora também representando a defensoria pública do estado boa tarde a todos todas e todos parabenizar esse a frente o trabalho da frente parlamentar de combate à violência obstétrica e mortalidade materna eu estou aqui na condição de representante das companheiras defensoras públicas coordenadora de defesa de direitos da mulher Flávia Nascimento e Matilde Alonso coordenadora do NUDEM eu vou ser breve dizer assim do orgulho da gente estar aqui na verdade o que a defensoria e a coordenação da mulher e a coordenação do NUDEM o trabalho que a gente tem feito NUDEM acabou de completar há 25 anos entender e começou trabalhando com violência doméstica e hoje a gente trabalha com violência obstétrica é uma das diretrizes desse atendimento infelizmente na verdade a gente não fala isso com alegria a gente fala porque a gente tem uma demanda as mulheres procuraram e isso gerou política pública o NUDEM é política pública e essa é a satisfação da gente ver o relatório e essa participação da sociedade civil eu lamento o que tem a lamentar é a ausência dessas duas guerreiras a quem eu parabenizo na próxima legislatura mas de certo estaremos juntas em alguma frente essa casa perde duas guerreiras mas de fato a casa perde mas a luta continua estaremos juntas parabenizar colocar mais uma vez a Defensoria à disposição dizer também que a gente acaba de criar no âmbito da Defensoria uma comissão intersetorial de garantia e atenção integral à saúde de meninas e mulheres é um trabalho intersetorial dentro da Defensoria dia 25 de novembro a gente lançou essa comissão que além da coordenadoria da mulher tem a coordenadoria de equidade étnico-racial também de saúde ou seja mais uma frente de criança e adolescente é mais uma frente é mais um espaço que a Defensoria abre para essa discussão é muito importante e a gente acompanhou alguns casos de mortalidade materna é muito difícil quando a gente se aproxima a gente que vem da área eu não sou da área eu não sou da área dos direitos eu sou jornalista e a gente fica pensando às vezes e você falava Mônica de dados informações e é fato eles dizem muito mas às vezes a gente se pergunta para quem a gente diz se não quer ouvir então a gente fala de atendimento humanizado e de que as recorrências com mulheres negras as pessoas querem ouvir isso em que momento isso toca as pessoas o que é que está acontecendo porque me parece que isso já não toca mais a ninguém então a gente precisa humanizar de fato a nossa fala os nossos afetos e eu acho que esse relatório pode ser um começo dessa discussão humanizar afetos eles estão falando de gente de pessoas que sentem e para a gente saber dessas pessoas que sofrem e sentem a gente precisa estar perto então só com esse trabalho que vocês fizeram de estar próximo porque senão a gente fala muito de uma teoria porque necessariamente essa saúde não é a saúde que a gente vive quem são essas pessoas que estão falando de saúde e de saúde da mulher elas vivem de que saúde elas estão falando que saúde é essa então quando a gente escuta quem é de fato usuária quem está ali na ponta quem é que está trabalhando são verdades que a gente precisa ouvir para a construção de uma sociedade mais igual equânime então assim parabéns pelo trabalho dizer que vamos continuar juntas onde é que a gente estiver a defensoria está aberta para todas todos e todes e é isso gente vamos continuar a luta obrigado doutora me perdoe assim é importante para a gente aproveitar a oportunidade sim surgiu na minha cabeça agora aqui um momento as denúncias doutora que chegam também lá na defensoria como é que elas são tratadas de que forma é só ação individual são abertas as ações queria um pouco mais se tem informação sobre sobre as violências obstétricas na defensoria violência obstétrica bem a gente pode ter aí entradas pelo núcleo que é o NUDEM núcleo de defesa dos direitos da mulher e aí vai ser encaminhado e ouvido pelo núcleo agora a gente está falando de uma realidade da cidade do Rio de Janeiro mas ela pode ser você fala em denúncias ou atendimento você está falando de denúncia o denúncia tem que ser encaminhada avaliada agora a defensoria precisa chegar a essas pessoas que denunciam se seja uma denúncia que vem de uma profissional de um profissional via de regra chega-se pela ouvidoria ou pelo NUDEM nesse caso de mortalidade materna e o atendimento segue exatamente pelo núcleo de defesa dos direitos da mulher mas são muitos casos também que chegam os casos aumentaram a gente fez um convênio com as adulas associação de adulas e esses para exatamente para receber essas denúncias de violência obstétrica a gente precisa entender também que e essa é a nossa maior dificuldade é o que é a violência obstétrica eu acho que é outra é outra situação às vezes a gente escuta muito eu vivia as mulheres falam isso é muito recorrente eu vivi violência há 25 anos olha aqui o resultado da violência aí mostra o filho a filha é um desconhecimento é uma nova é uma nova na verdade que a gente pode dizer que violência obstétrica e hoje hoje a gente já está falando de violência institucional tendendo a chamar violência obstétrica de violência institucional o que confunde ainda muito mais o que a gente já vinha construindo como entendimento dessa autonomia da mulher em todo esse procedimento às vezes a mulher não entende que ela viveu essa violência eu acho que é esse também é um trabalho que a gente tem de difusão e eu acho que talvez o relatório venha apontar ainda não li o relatório um pouco sobre o papel e a importância da gente falar sobre o que é violência obstétrica para que esses casos cheguem até a gente concluir obrigada obrigada vou pedir rapidamente a Mariane que é da nossa equipe de gênero que é enfermeira obstetra e acompanhou ativamente todas as nossas vistorias e a gente queria que ela fizesse um relato bem objetivo para para que a gente tivesse um panorama mais nítido das condições de trabalho que a gente encontrou nesse processo todas elas vão constar do ofício enviado que será enviado ainda essa semana ao Ministério Público do Trabalho mas que também vai chegar a ciência de todas as autoridades que compuseram e que compõem a mesa bem boa tarde todo mundo que está aqui até esse horário eu sou Mariane Marçal sou enfermeira obstétrica e sou assessora da deputada Mônica Francisco e coordenei e acompanhei as atividades da frente parlamentar e dentro das realizações das visitas e tanto dos dados que a gente recebeu de algumas secretarias de algumas unidades que não tivemos acesso a todas a gente percebe que a gente tem um abismo muito grande um problema muito sério de saúde pública um problema social grave porque todas essas mortes vão impactar a vida das famílias de pessoas e eu acredito que a gente está falando aqui como todo mundo postulou é uma questão muito complexa que não é de fácil resolução porque não se trata de um único problema então a gente fala aqui da questão da atuação dos profissionais a falta de sensibilização o racismo institucional é uma coisa que precisa ser superada dentro das unidades a gente vê que a gente tem protocolos bem definidos mas tem profissionais que deixam mulheres morrerem porque não atuam não fazem aquele protocolo à risca ou simplesmente porque negligenciam aquelas vidas a gente tem questões técnicas que parecem estar ok a gente tem protocolos ótimos mas então porque se a gente tem tratamento a gente sabe como fazer porque a gente não faz e porque a gente tem mais mulheres negras morrendo e sofrendo violências então acho que são coisas que precisam ser trabalhadas a gente tem as questões todas sociais mas também a gente tem as questões de estrutura e as questões trabalhistas que a gente também precisa olhar o lado daquele profissional a gente não faz saúde a gente não vai produzir nada se a gente não tiver condições dignas para que um profissional atenda acho que também já foi colocado aqui a questão dessa lógica de mercado da saúde quando o Solange traz a quantidade de atendimentos num dia que é desumano para aquele profissional que vai atender às vezes em 10 minutos para poder dar conta daquela agenda então isso é uma coisa que precisa ser colocada isso aí passa por uma série de outras questões desde a estrutura como o Regiane acompanhou com a gente na visita a gente tem um centro obstétrico novo em Caxias sendo refeito como na unidade de Adão Pereira Nunes e coisas simples como um banheiro não é pensado para o profissional o descanso do profissional não está em condições adequadas você tem um banheiro longe de uma pessoa que vai estar trabalhando 24 horas dando conta de uma série de leitos e série de mulheres em trabalho de parto e tem que parar vai lá não sei aonde para poder ir no banheiro então são coisas que não são pensadas e dentro disso a gente viu uma série de outros problemas como por exemplo em São Gonçalo que eu acho que foi um dos casos mais graves que a gente viu em relação às violações trabalhistas a gente tem técnicos de enfermagem trabalhando por escala de 24 horas enfermarias com 74 leitos para 14 profissionais 13 leitos de centro obstétrico para uma enfermeira obstétrica você imagina se mais de uma mulher entra em trabalho de parto quem dá conta ninguém ninguém e tem uma enfermeira líder que auxilia o centro obstétrico mas também tem que dar conta das salas do centro cirúrgico e ainda não estão adaptadas como deveria os leitos PPPs que a gente chama que são camas onde as mulheres ali mesmo pode acontecer o trabalho de parto então tem uma sala de parto em que além de tudo quando aquela mulher ali vai ter o bebê ela tem que ser transferida não sei em que modo segurando a criança em cadeira para levar para uma outra sala que era dividida por um biombo de plástico ficavam duas pessoas podendo estar em trabalho de parto ao mesmo tempo mas assim é difícil até pensar como um profissional presta qualquer tipo de assistência adequada para 13 leitos isso são os leitos que tem ali que a gente viu as marcas que estão ali registradas fora os leitos extras porque não tem condição também da gente mandar embora a gente sabe que a gente não vai mandar embora os pacientes que chegam em questões urgentes então a gente tem 13 leitos ali físico mas a gente sabe que vão surgir os extras como a gente viu por exemplo no Azevedo Lima que tem 6 leitos que é um número muito ínfimo para a quantidade que dá conta de 7 municípios que atende vários lugares e aí a gente viu uma série de mulheres em trabalho de parto sentadas em poltronas essas poltronas foram transformadas em leitos então assim a gente tem um déficit muito grande profissional o Corém chegou a notificar acho que todas as unidades quanto a isso mas em São Gonçalo o que a gente viu foi isso 13 leitos de centro obstétrico uma enfermeira obstétrica 74 leitos 14 profissionais atuando ali então assim é desumano pensar que alguém dá conta disso sendo que são escalas de 24 horas de trabalho 24 horas de trabalho com uma alta rotatividade entra um sai outro tem as mulheres que vão entrar vão passar por um alto risco tem uma gravidade precisão de transferência também vão ter que dar conta daquela pessoa ali em estado mais grave sem condições necessárias naquela unidade em Caxias a gente também observou mas lá em São Gonçalo para além de tudo tinha questão de salário mil reais para técnicos mil e quatrocentos reais para enfermeiros profissionais que estudam que dedicam a sua vida que largam as suas casas como a gente viu na pandemia que não poderiam nem retornar para as suas casas em relação a função do Covid-19 ficavam muitas vezes ali nessas escalas exaustivas então assim isso é uma coisa que a gente precisa colocar porque não tem como a gente avançar nesse cenário também se a gente não der o mínimo de condição para aqueles profissionais atuarem então desde a estrutura de onde aquele profissional vai ter um descanso onde ele vai comer no refeitório o que ele recebe um pagamento porque é isso a gente não sabe ainda são mil reais de salário e a passagem e o transporte e a alimentação onde fica como é que a pessoa tem condição muitas das vezes o salário vai dar para sair de casa não vai passar o mês de passagem muitas pessoas vão de longe se submetem de outros municípios até para trabalhar então isso precisa muito ser colocado em Santa Cruz da Serra a gente também viu essa questão do déficit profissional e a gente tinha enfermeiros que se dividiam nos leitos comuns e nos leitos de isolamento em relação ao Covid então assim a gravidade disso a gente está retornando agora com uma nova onda em relação a essa nova subvariante da Omicron então a gente precisa estar olhando para a quantidade de profissionais que a gente tem para dispensar um serviço minimamente adequado não tem como um enfermeiro sair ainda que ele se paramente com equipamento de proteção que ele faça os cuidados para não contaminar ele vai ter que sair dali tem outra pessoa chamando não dá tempo de trocar a roupa direito e tudo mais enfim a contaminação cruzada vai acontecer isso é fato não tem como a gente ter um profissional que se divida para isso então assim em linhas gerais Mônica eu acho que foram uma série de muitas violências trabalhistas inclusive a gente foi abordado por profissionais quando viram a visita muito intimidados até com vergonha alguém chegou e falou vocês estão vindo ver o que e tal olha a gente está recebendo e além de tudo dos baixos salários das péssimas condições para esses profissionais eles sofrem com atraso salarial e aí tem um outro caso que também tão grave quanto que é especificamente em Caxias no Adão Pereira Nunes que eu acho que isso já chegou inclusive a ser noticiado na televisão na Globo na RJTV o escândalo das contratações não transparentes em Caxias a gente observou que tinham três empresas que faziam as contratações de profissionais são empresas que faziam essas contratações sem transparência cada uma cuidava do seu profissional como entendia com as suas legislações cada um com as suas regras então escalas diferentes salários diferentes para inclusive para mesmas ocupações então pelo menos três empresas dando conta das contratações do jeito que bem entendiam né então assim isso também é um problema que a gente precisa regular a gente precisa fiscalizar que tipo de contratos de trabalho são esses que condições aqueles profissionais são submetidos inclusive eu estava vendo que o sindicato dos técnicos auxiliares de enfermagem estavam tentando prestar uma reclamação sobre uma dessas empresas que foi na mídia dessa contratação em Caxias pelo atraso dos salários tem profissionais todos atuando na mesma unidade com a mesma questão uns recebendo outros não atraso outros não então assim a gente precisa né eu acho que a gente tem muitos pontos para trabalhar mas a gente precisa amarrar isso e atuar em todos eles né porque não tem como a gente deixar do jeito que está eu vou concluindo e queria assim só reforçar porque a mortalidade materna é uma coisa que muito me toca eu estudei a mortalidade materna de mulheres negras em Caxias então assim eu já esperava que eu ia encontrar a gente já sabia desses dados a gente viu noticiado que o Brasil chegou a ser o primeiro em mortalidade materna por covid então assim já esperava isso mas a gente não está falando desses óbitos fetais é e eu acho que todas essas questões precisam ser tratadas porque a gente pare de produzir morte o nosso estado infelizmente está produzindo morte de mulheres e de crianças não tem como a gente achar normal a gente não fazer uma CPI a gente não está quebrando tudo se a gente tem uma unidade 68 bebês morrendo e isso foi em uma todas as unidades que a gente visitou teve 40 60 chegamos a 74 óbitos fetais em um ano então assim se 11 óbitos maternos já são absurdos já escancaram os problemas que a gente tem porque essas mortes são mais de 90% delas evitáveis causas que a gente tem condição de tratar que dirá 68 óbitos fetais em cada unidade se a gente for somar aí 4 6 vezes 4 24 240 óbitos fetais como que a gente não está falando disso então eu acho que era isso só agradecer obrigada Maria esse trabalho doutor Fábio Vilela vice-procurador considerações e em seguida doutora Leila Desce bom dia a todas e a todos gostaria inicialmente de agradecer o convite justificar a ausência do doutor João Batista Berti que ele se encontra de férias e eu estou no exercício da chefia e esse tema não só esse tema senhora presidente primeiro gostaria também de parabenizar a frente parlamentar pela iniciativa e pela conclusão desses trabalhos o Ministério Público do trabalho leva muito a sério essa temática como eu falo essa temática desde que passando pela diversidade a intencionalidade é vista muito seriamente pelo Ministério Público do Trabalho inclusive de forma interna dentro eu acho que para a gente cobrar das empresas dos índices públicos nós temos que dar um exemplo dentro da nossa própria casa e a nossa atuação para deixar claro eu sou como representante do Ministério Público do Trabalho a nossa situação se dá no âmbito das relações de trabalho então logicamente que as questões afetam não só as irregularidades contratuais trabalhistas graves que foram apontadas aqui como principalmente as condições ambientais de trabalho repercutem diretamente nesse quadro entretanto não só isso queria parabenizar a fala da colega sobre a questão da capacitação e sensibilização muito importante e de uma humildade extrema porque às vezes não é fácil reconhecer estou falando isso que eu me lembro eu estava na chefia da regional quando estava muito palpitante do assédio moral que é uma violência psíquica e naquela fala nós abrimos uma comissão só para aferição interna da possibilidade de assédio moral e a necessidade de capacitação de todos nós membros do Ministério Público servidores e servidores para nós termos a noção o que é o assédio moral e foi falado em violência psíquica é muito importante que se discuta isso e se esclareça o que é para atuar seriamente e para evitar banalização que é uma coisa que ocorre muito também prejudica muito a nossa atuação mas diante da importância da temática que eu vi também eu queria dar uma sugestão logicamente à frente parlamentar existem vários gaps que a gente fala que levam a esse cenário desastroso lamentável questões que com certeza em relação ao Ministério do Trabalho vai ser levada à frente eu já dei uma olhada e conforme as falas eu vi que tem questões ligadas ao município de Niterói São Gonçalo Caxias então nós temos para vocês tenham uma ideia quando vier esse ofício imediatamente a chefia vai encaminhar esse relatório à Procuradoria do Trabalho no município de Niterói que cuida de Niterói São Gonçalo e do município de Nova Iguaçu que responde pela Baixada Fluminense claro se houver qualquer outra unidade outra circunscrição nossa nós vamos atuar mas eu acho muito importante também o papel da Defensoria Pública que está aqui presente mas também não sei se já foi encaminhado ao Ministério Público Estadual você sabe por quê? porque é muito comum eu falo isso até pelo desconhecimento e a minha ideia aqui é contribuir na verdade nós devemos e faremos atuação forte nesse caso mas também existem algumas questões que foram levantadas aqui de orçamentária não aplicação de precarização do próprio serviço de saúde na atenção à mulher isso tudo é Ministério Público Estadual não que eu não queira não posso então a gente tem que deixar claro então seria muito interessante por isso que eu perguntei o contato com alguém do Ministério Público Estadual é claro que existem algumas assim algumas áreas de concorrência que nós atuamos vou dar um exemplo fala-se muito que o Ministério Público do Trabalho e sim predominantemente atua em relações jurídicas contratuais ou seja em que há um contrato de trabalho nós não atuamos quando a relação jurídica é estatutária detalhe depende nós já atuamos sim mesmo havendo a relação jurídica estatutária ou seja concurso público regime jurídico único questões afetas por exemplo ao meio ambiente de trabalho até porque o meio ambiente de trabalho ele é indivisível eu não tenho como separar terceirizado por exemplo de estatutário então nós atuamos mas tem outras áreas que é necessário o Ministério Público Estadual outras de nós então e nesse caso não há dúvida existem questões ligadas à precarização do serviço de saúde da atenção básica em relação à mulher isso é Ministério Público além da defensoria e o papel dela logicamente do Ministério Público Estadual o que nós podemos fazer e faremos é tentar contribuir sim para a solução e não vai ser o único órgão envolvido tem que ser um conjunto de órgãos realmente no que tange as irregularidades não só contratuais que são graves como inobservância do piso salarial a questão afeta sobrecarga de trabalho que pode perpassar aí também pelo Ministério Público Estadual por isso que é necessário fazer essa dobradinha entendeu e agora também a questão do meio ambiente de trabalho aí fica mais fácil a gente entrar porque às vezes nós atingimos um objetivo principal desculpa comendo pelas beiradas exato é mas eu tenho que ser eu tenho que logicamente ser transparente dizer o que depender de nós nós vamos fazer mas é necessário também que haja essa chamar o Ministério Público Estadual como levar esse relatório a eles para que haja até em alguns casos uma atuação conjunto nossa com eles é claro que tudo que chega a nós e não é da nossa alçada nós encaminhamos diretamente mas seria bom também levar esse relatório a eles e queria também dizer que na verdade a nossa atuação e aí a título de informação que aproveito e essa questão é tão cara a nós que fazemos questão que alguém da chefia venha aqui falar em nome do Ministério Público do Trabalho pela consideração que eu tenho nessa casa e os trabalhos das nobres deputadas que a gente conhece bem sempre teve uma parceria muito boa mas que o Ministério Público do Trabalho não só atua como todo mundo está acostumado a ver como fiscal da lei essa é a principal atuação nossa mas uma atuação muito importante é a nossa atuação promocional então é fácil falar que não é muito cara o Ministério Público a pauta da diversidade inclusive incluindo a questão da interseccionalidade do combate à discriminação o que vocês estão fazendo em relação a isso vou dar um exemplo nós trabalhando como falam nós logicamente nós temos uma coordenadoria que nós chamamos de cor de igualdade que é de âmbito nacional e cada estado tem a sua coordenadoria regional é a coordenadoria de promoção da igualdade e de combate à discriminação então nós temos comitê de raça de religião de gênero nós temos trabalho temos um trabalho muito bonito sendo realizado pelas colegas desse comitê voz e cozinha com a população LGBTQI mais e como nós podemos contribuir isso não é a questão muitas vezes de combate às irregularidades trabalhistas porque esse pessoal muitas vezes não tem trabalho não tem ingresso no contrato de trabalho no mercado de trabalho então a gente promove a inserção social através do ingresso capacitando para isso a questão da violência doméstica que nós não temos uma atuação direta na violência doméstica mas amanhã por exemplo eu tenho uma reunião vamos buscar tentar resgatar a cidadania e a própria dignidade dessas mulheres vitimizadas através da sua inserção laboral promovendo projetos para ingressar essas mulheres essas vítimas no mercado de trabalho então vários outros projetos estão sendo dando andamento no âmbito regional e nacional do MPT envolvendo essas temáticas mas então assim que chegar esse ofício senhora presidenta irei encaminhar as PTMs que tem atribuição no caso se houver algo que não seja de nossa atribuição encaminharemos mas eu acho até que vale muito a pena encaminhar a cópia desse relatório logicamente ao Ministério Público Estadual em relação ao Ministério Público do Trabalho o que vocês precisarem pode contar com a gente muito obrigada doutor Fábio a gente tem assim uma parceria muito importante com o Ministério Público do Trabalho reforçando eu sou também presidenta da Comissão de Trabalho Seguridade e Legislação Social sempre doutor Bertier todos os procuradores enfim sempre muito presentes sempre muito atuantes muito parceiros da casa de modo geral como bem disse aqui o doutor Fábio Vilela muito obrigada só a título de informação nós acionamos o CAL que é o setor da saúde do Ministério Público e eles não puderam estar presentes excelente excelente nós acionamos quem não veio é porque não pôde vir mas por favor todo mundo foi foi chamado é importante doutora Leila por favor muito obrigada pela sua presença doutora Leila está ligado não sei se está ligado de qualquer forma eu falo bastante alto bom eu queria em nome da deputada Mônica Francisco agradecer a possibilidade de ter esse momento de diálogo né eu acho que assim e saudar a presença de todas que estão aqui que são nossas parceiras também né o Cedim a Defensoria é a o Corém Cofem todos né assim eu não tive oportunidade de estar com com essa roda de conversa né mas eu sei do trabalho é um trabalho muito bonito muito de muita qualidade muito potente e a gente viu isso aqui né eu queria dizer que o relatório ele não não tem um fim em si mesmo o relatório ele é um começo de uma jornada né que elas vão passar o bastão para a gente e a gente vai continuar e dizer que nós coincidentemente estávamos fazendo também a nossa a nossa jornada presencial para olhar rever fluxos de assistência de forma presencial porque a gente passou aquele tempo a temporada né de estarmos só no virtual né tem gente que hoje aqui eu eu tive o prazer de encontrar presencialmente que era só na telinha né e e dizer que nós em 21 de junho 27 de junho e se eu não me engano início de julho 12 de julho nós estivemos fazendo também uma visita as maternidades de São Gonçalo de Itaboraí e o Azevedo Lima é uma reunião da atenção primária de saúde com as maternidades com a saúde das mulheres né então as as representações de saúde das mulheres desses municípios algumas questões que foram levantadas aqui estão no nosso relatório também mas eu queria ressaltar que que foi apresentado aqui com detalhes mas eu queria ressaltar que nessa questão do fluxo o que que nos inquietava e o que que era a demanda que havia uma superlotação de atendimento de demandas no Azevedo Lima e a gente identificava né e isso foi feito um estudo de demanda que o o atendimento de risco habitual que é o baixo risco estava ocupando mais os leitos que deveriam ser destinados aos casos de alto risco então essa foi vamos dizer assim esse foi o disparador do nosso trabalho de rever essa essa situação porque a gente teria condição de garantir mais vagas para o alto risco se a gente fizesse se cada um desses municípios fizesse seu trabalho de casa que é a fixação do baixo risco no seu respectivo município e o que a gente ficou muito satisfeito é bom dizer é que a gente conseguiu reverter né nesses quatro meses de trabalho comparando o antes e o depois e depois a gente eu acho que a gente passou isso para vocês a gente fez uma apresentação para o Ministério Público onde a gente reverteu essa relação e conseguiu com isso garantir mais vagas para o atendimento do alto risco bom mas só a vaga não é suficiente né Leila tem que ver a qualidade e aí o que a gente vem trabalhando a gente vem trabalhando no componente da rede cegonha barra atualmente chamado de rame né mas que no fundamental se mantém uma série de questões se mantém da rede cegonha né e um deles que é o mais importante é da vinculação da vinculação da gestante do pré-natal para a maternidade então esse esse a gente tem sido um mantra nas reuniões dos grupos condutores regionais da rede cegonha a gente tem colocado que não basta fazer número de consultas é aquela coisa número de consultas não enche nossos olhos é importante a gente trabalhar a qualidade da atenção e eu reafirmo as questões que foram levantadas aqui né em relação a qualidade do pré-natal e o que 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 a gente está levantando da qualidade um deles é o reforço do componente vinculação a mulher precisa saber aonde ela vai ter seu filho ela ela não pode ter esse mergulho no escuro né de não saber onde vai ser e retornar retornar aquelas visitas presenciais à maternidade e quando isso não for possível a nossa ideia é faça um vídeo da maternidade e entregue para os locais do pré-natal que em vez da gente aproveitar aquelas TVs que passam vários programas né que a gente coloque uma divulgação de qual é a condição da maternidade onde você vai estar né o outro componente que eu acho importante que a gente tem levantado é o cartão da gestante o que que a gente encontrou em São Gonçalo foi muito gritante cartão da gestante em branco ou não é não 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 ela não portavam às vezes o cartão da gestante e a gente colocando a necessidade de que não podemos perder essa oportunidade abre ali faz ali né então assim esse é um ponto assim que é fundamental e que e que precisa estar nas nossas no nosso trabalho no pré-natal um outro ponto importante também é a o trabalho que a gente está fazendo além do que a nossa superintendente colocou do PROAD que houve realmente uma limitação durante o período da pandemia foi retomado a gente fez eu acompanhei nas várias regiões a nossa equipe esteve acompanhando né é é a questão do é peraí que agora agora me perdi ah é a atualização do protocolo estadual de pré-natal então tem tem uma questão que a gente quer incluir na nova versão que a gente vai trabalhar que é a especificidade da do olhar do profissional para a população negra né e também a população moradora ou estando em situação de moradia de rua então esses dois campos né sem falar e isso aí também a gente vai trabalhar que é a população em situação prisional então assim é muito importante que a gente tenha no nosso protocolo um espaço de olhar técnico para essa população não basta só a gente falar não mas a gente faz a eletroforese de proteína a gente vê a questão da 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 anemia falciforme né do do traço falcêmico né temos que ir além disso existem outras questões tem a questão da hipertensão né tem a questão né da 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 característica de vulnerabilidade que se somam né na população negra que se soma com a baixa renda que se soma com a baixa baixa acesso à educação que que se soma com a não a não acesso ao a saúde bucal né então a gente hein condições de vida de moradia enfim então nós estamos nesse trabalho e se tudo der certo no início de 2023 tem data marcada tem calendário a gente poder apresentar uma atualização desse protocolo estadual ah mas só protocolos não basta a gente precisa fazer a atualização a capacitação dos profissionais estamos no terceiro curso de capacitação do pré-natal o primeiro foi graças a um trabalho inclusive da Assembleia Legislativa eu sempre me recordo de desse trabalho em Cabo Frio a gente fez a capacitação dos profissionais do pré-natal do do parto e nascimento na maternidade de Cabo Frio e daí derivou todo um trabalho de um modelo de capacitação em parceria com o IFF que está acontecendo estamos podendo utilizar uma verba de fonte do Estado descentralizado para a UERJ fazendo bom uso disso nós já estamos no terceiro curso já passamos pela pela Baixada Litorânea já treinamos a Metro 2 e agora nós estamos na região norte nós estamos no Médio Paraíba e olhando principalmente aqueles municípios dando vaga principalmente isso foi pactuado em CIB para onde está ocorrendo a morte materna e a morte fetal dizer também que nessa descentralização a gente incluiu no componente redução da morte materna a assistência à saúde mental perinatal a gente está fazendo um trabalho inicialmente nas maternidades próprias do Estado tem um grupo de psicólogas trabalhando com a gente e uma uma coordenação também é da do Estado e da Fiocruz né nesse campo é inédito no Brasil não tem eu posso dizer com muito orgulho e a ideia em 2023 se tudo der certo se a gente continuar com essa verba do Estado descentralizada é fazer chegar ao pré-natal então que a gente faça uma triagem emocional para que a gente não tenha que chegar na época do parto e do puerpério com distúrbios mentais totalmente preveníveis então a prevenção de certas situações inclusive de suicídio certas situações de violência que pode existir de descontrole da mulher em relação às dificuldades de ser mãe ninguém nasce mãe a gente vai é todo um processo né por último por último dizer que é a gente está olhando também para o parto e nascimento e aqui está comigo a Cláudia Messias que eu tive o prazer de vê-la presencialmente que a gente integra o subcomitê de parte seguro e respeitoso e a gente acabou de lançar uma adaptação daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde que é a lista de verificação para o parto seguro e respeitoso onde a gente vai olhar pontos estratégicos do atendimento que pode ocorrer demoras que pode ocorrer não integração da equipe que pode ocorrer falta de agilidade para salvar porque cada minuto é importante para salvar a vida das mulheres então a gente vai trazer essa proposta da lista de verificação para as maternidades são 150 maternidades juntamente com uma outra proposta que a gente teve uma parceria com a OPAS e o Ministério da Saúde eu já estou concluindo que é do projeto também inédito zero morte materna por hemorragia a gente teve nesse projeto que está completando agora um ano zero morte por hemorragia no hospital Adão Pereira Nunes é um modelo que a gente tem um compromisso do secretário de levar para outras maternidades não só as próprias do estado mas para outras maternidades e essa parceria dentro do estado do parto seguro e respeitoso é fundamental por fim por fim por fim dizer que nós precisamos desse trabalho da Alerja e dos outros parceiros para fazer um trabalho que eu considero fundamental que é de comunicação social a população as mulheres sejam elas todas as mulheres todas por isso que inclusive a nossa área é a área técnica das mulheres precisam conhecer seus direitos precisam saber que não precisa chamar a imprensa como foi relatado aqui a gente precisa passar cada vez mais e a nossa gestão está empenhada nisso cada vez mais passar uma ideia de que todas as mulheres têm direito a ter um parto seguro e respeitoso nas unidades de saúde e a gente procurar fazer uma divulgação o que seria esse parto seguro e respeitoso o que ela tem direito não só fazer um trabalho de dentro das unidades como a gente está fazendo com a área técnica tem esse olhar para os profissionais de saúde mas também de fora da unidade para dentro da unidade e o controle social aqui presente a gente espera poder fazer esse trabalho de divulgação de orientação para que a gente possa banir de vez esse mal violência obstétrica violência no momento em que a gente está tendo a geração de uma outra vida que pode estar representando um bem para essa mulher é fundamental e dizer que também para que a gente possa reduzir a morte materna a gente também trabalha com o planejamento reprodutivo então a gente tem feito uma distribuição de DIU a gente tem feito um trabalho de habilitar nos serviços a laqueadura habilitar de forma também com qualidade os serviços de planejamento reprodutivo tendo claro que uma gravidez indesejada leva a tentativas de interrupção de forma provocada dessa gravidez e aí a gente tem situações de aborto inseguro que levam risco às mulheres ou então uma situação em que ela não possa definir espaçamento dessas gestações então voltando a questão do relatório acho que a gente tem bastante trabalho pela frente a gente ouviu aqui várias pessoas dizerem queremos estar vamos estar vamos arregaçar a manga porque realmente existe uma luz que é quando a gente conhece quais são os problemas a gente vai à luta e a gente se junta e a gente dialoga e a gente continua essa frente a frente pelo parto seguro e respeitoso obrigado muito obrigada doutora Leila deputada enfermeira rejane para suas considerações finais acho que tem duas questões eu sempre aproveito a oportunidade já que a gente está junto um debate juntos e o nosso objetivo é um só eu queria Leila tirar duas dúvidas em relação uma foi em relação a questão do cartão que não tinha as gestantes estavam sem o cartão e aí eu queria que você trouxesse mais alguns elementos que é assim é por que que estavam sem o cartão não tinha o cartão o profissional não não preencheu e aí quem é o profissional que faz esse trabalho administrativo ou é do profissional de saúde isso isso era uma primeira questão só pra gente avançar um pouquinho mais porque a gente escutou até aqui né ah porque a enfermeira não abre o cartão mas isso é o papel da enfermeira é abrir é dela fazer ou é a parte administrativa que faz não sei eu não estou na base e a outra é em relação a esse projeto que é muito bacana o parto seguro e respeitoso mas de acordo com a Camila né é Camila sua assessora Mariane a Mariane trouxe toda uma questão aqui da falta do profissional pra trabalhar e eu me lembro quando eu tava lá na pontinha né cada vez que chegava um projeto e a gente falava assim nossa não tem mais serviço que a secretaria só do município de Caxias e do Rio não tem mais serviço que a secretaria quer que a gente faça não que a gente já faz tanta coisa aqui no dia a dia tá faltando gente e ainda chega mais projeto pra que a gente é é é desenvolva é importante a gente sabe disso mas a gente fica e aí como ela trouxe toda essa informação da falta de RH do quantitativo do salário que as pessoas recebem a gente fica pensando poxa será que isso não é colocado na pauta será que essas OS não são imprensadas que o valor que é repassado Leila é muito alto e a gente sabe que o lucro se faz ali porque eles não não contratam a quantidade que tem que contratar embolsam o dinheiro que a gente sabe disso e fica assim fica no limbo porque a comissão de trabalho já levantou várias questões sobre isso e a gente inclusive tem um projeto não é projeto não já é lei e acabar com as OS por causa dessa de todas essas formas que são utilizadas pra não contratar pra contratar com salário mais baixo não seguir o piso não respeitar a jornada e e implementar mais projetos e que a gente fica com medo é disso então o que você fala sobre isso na questão do trabalho é a proposta essas propostas elas visam exatamente otimizar esse trabalho né então são são medidas simples que não demandam mais trabalho e sim uma vigilância maior a sinais e sintomas das gestantes e uma preparação né de sinais de alarme para a tomada de decisão e de ações né então assim e e isso aí é exatamente numa perspectiva de otimização e de evitar que situações não sejam bem vistas né então desde a entrada até a alta então tem várias etapas que seriam organizadas dentro das das equipes sobre essa questão do cartão isso foi uma fala que veio né e nos surpreendeu e nós então tudo que a gente fez nesse processo presencial tanto lá em São Gonçalo quanto em Itaboraí em Niterói foi exatamente criar junto uma proposta né de trabalho conjunto né então assim mas era porque não tinha tinha é dizia o que o que dizia que chegava em branco chegava em branco né e a gente se surpreendeu com isso bom é vocês precisam fazer exatamente um trabalho aqui no município né pra reverter essa situação sobre a questão dos profissionais eu me somo com certeza né são valores são condições né que precisam ser é revistas agora a gente não tem gerência direto com essas secretarias municipais acho que assim como como a deputada Mônica colocou foram chamados pra estar aqui e não vieram né então assim fica um diálogo interrompido e assim no que diz respeito ao estado o que a gente tem feito né é um trabalho com é de monitoramento junto as OS para melhoria da qualidade inclusive essas obras é um trabalho a deputada Mônica teve com com o nosso secretário é um trabalho conjunto com com as OS né então assim as obras a revisão ali das condições estruturais estão sendo monitoradas e a questão de São Gonçalo faltou falar também tá caminhando tá caminhando né então já tem uma proposta um projeto o secretário colocou né e agora é realmente apressar a execução né então acho que assim porque uma uma questão dessa gestão do nosso secretário é exatamente a fixação da gestante no seu município né então assim doutor Kiep é um obstetra é é vem dos quadros da casa é assim tem dado uma uma atenção especial à saúde das mulheres em particular no momento do desse período gravídico puerperal obrigada doutora Leila Fátima um minutinho e a gente já tá encerrando porque a gente já passou muito 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 rápido e objetiva a gente não quer ir embora lembrando que a gente tá ao vivo na TV Alerj agradecer muito a TV Alerj também agradecer tá gravando agradecer também a quem vai nos assistir quem tá nos assistindo né pela TV Alerj importante porque fica como um registro de memória né de consulta desse momento desse tempo histórico né principalmente deputada Regiane lembrava que a nossa participação na comissão Covid né e nós vimos e fizemos diversas oitivas aqui a partir de uma investigação é e que culminou com o impeachment do então governador da época Wilson Witzel e nós vimos e nós vimos o envolvimento das OS nas oitivas aqui e o quanto foi grave né Solange a atuação delas nesse processo de mortandade aqui no estado do Rio de Janeiro em relação a Covid e o desmonte do sistema de saúde pública aqui no nosso estado então exatamente Fátima sobre o cartão um minutinho é eu vou me deter ao cartão né quero agradecer a enfermeira Rejane a enfermeira Mônica a deputada Mônica Francisco quase enfermeira pela existência dessa frente parlamentar que para nós da sociedade civil é muito importante e enquanto especialista eu não apesar de trabalhar 30 anos com maternidade eu fiz opção de me especializar em direito de saúde por entender que enquanto nós profissionais de saúde e usuários da saúde não garantirmos os nossos direitos e os usuários não terem na ponta da língua o que é de direito e o profissional de saúde ter na sua grade curricular de formação a questão dos direitos de saúde nós não vamos caminhar para uma assistência digna com dignidade humana isso dito porque quando a gente fala em alguma lei diante de algum profissional principalmente profissional médico ele diz assim quem fez essa lei a 80 69 a 11108 né são leis popularizadas hoje quem fez essa lei pede seu advogado para te orientar é a resposta que eu dou então voltando ao cartão a gente teve quatro anos de desmonte da saúde e realmente os cartões ficaram precarizados a nível de construção e de encaminhamento para as cidades só que em São Ançalo eu vou falar pela minha cidade pela roda de conversa do movimento de mulheres em São Ançalo em São Ançalo o que ocorre que muitas das vezes o cartão do pré-natal a caderneta aquela caderneta que tem todas as todas as informações dados que nós eu, Rita e as mulheres leem com atenção para conhecerem seus direitos elas ficam dentro do armário porque as pessoas não querem ofertar a condição das pessoas terem conhecimento dos seus direitos porque a gente diz assim ó tá na página 42 vai lá na página 42 que você vai encontrar a resposta sobre direito reprodutivo vai lá na página X que você vai encontrar a resposta sobre vacinação e quanto mais as pessoas tiverem de posse aos seus direitos mais elas vão incomodar é só isso que eu queria dizer obrigada obrigada Fátima eu tenho uma atividade de duas horas eu também por favor bem gente muito rapidamente agradecer a todos vocês agradecer as mulheres que vieram contribuir para que a gente conseguisse aí fazer o finalzinho do relatório agradecer nossos assessores essa mesa maravilhosa e agradecer principalmente a presidenta dessa frente parlamentar deputada Mônica que sem ela isso aqui não existiria pessoa altamente competente e que queria fazer esses dois registros Mônica trabalhou logo após a pandemia que a gente sabe o quanto que foi difícil a gente trabalhar aqui pela alerje durante a pandemia pós pandemia ainda tem temos dificuldades de trabalhar na rede com informações ou falta dela e como foi falado aqui dentro de um processo eleitoral que isso para a gente também é muito difícil porque as pessoas acham que a gente está fazendo campanha está querendo entrar na unidade para pegar voto e a gente sabe que o nosso trabalho não termina tanto é que nesses seis meses que foram campanha foi uma produção de excelência como essa daqui que tem que dar continuidade mas que isso aqui já faz muita coisa então parabéns chegando e sempre a nossa amizade com muito carinho que eu falo de você parabéns muito bom muito obrigada deputada enfermeira rejane também uma companheira né a gente vai ficar aqui rasgando cedo rasga pra lá rasga pra cá mas é importante esse reconhecimento público porque a política é o lugar da disputa né então é importante mostrar que as mulheres negras quando ocupam esse espaço elas mudam a ética e a estética da política nós somos facilmente difamadas facilmente excluídas facilmente violadas mas sofremos fake news né nós sofremos fake news por conta dessa frente de que éramos parte de um grupo de sequestro de bebês envolvendo o Instituto Fernandes Figueira e o Maria Amélia então nós fizemos boletim de ocorrência os hospitais fizeram né o seu papel o seu relato as denúncias necessárias então a gente não falou muito sobre isso porque né seria fácil a gente ir pra lacração ir pras redes falar pra tentar pra aparecer se vitimizar olha somos alvo mas fizemos o que deveríamos ter feito e continuamos trabalhando né sem falar das intimidações né todo mundo aqui sabe foi assessora de Marielle Franco e nós sabemos o que essas máfias são capazes de fazer e nós sofremos intimidações ninguém aqui é super heroína muito pelo contrário mas nós sabemos a responsabilidade que temos né se nos silenciarmos seremos mortas se falarmos também seremos mortas então entre silenciar e falar a gente escolhe falar né quero aqui fazer uma menção aos homens trans também que engravidam e que sofrem extrema violência nós acompanhamos também e acho importante trazer pra essa mesa esse tema que precisa estar de fato na ordem do dia sem trocadilho né então agradecer a nossa assessoria TV Alerj as assessorias do deputado e das deputadas que estiveram sempre presentes as deputadas companheiras parceiras e as autoridades aqui presentes comprometidas com a dignidade da saúde com a dignidade do sistema único de saúde que atende a maioria social desse país quase 90% da nossa população é atendida pelo sistema único de saúde o melhor sistema de saúde do mundo e nós precisamos defendê-lo garantir um atendimento integral humanizado e seguro não só o parto mas todo um sistema que funcione de forma humanizada e segura muito obrigada beijando 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 Legenda Adriana Zanotto